Muito obrigado pelo convite, de que maneira eu quero dizer que possa ser útil de algum jeito. Há muita coisa que é redundante, por exemplo, o aspecto de descrição do cenário, do ambiente, dos instrumentos de tortura, etc. São basicamente esses que já foram levantados aqui. Há um aspecto que eu vou mais à frente dizer. É importante se qualificar. Meu nome é Sérgio Gomes, eu sou jornalista, junto com mais 10 colegas, fundamos há 35 anos atrás a Oboré, que se colocou à disposição do Movimento dos Trabalhadores, para organizar a comunicação dos trabalhadores e dos movimentos de existência ditadora. Tenho 64 anos, nasci dia 15 de setembro de 1949, mas aqui eu e o Scamoni, por eu juntar as forças para comemorar os aniversários da semana semana. E entrei no Partido Comunista Brasileiro no final de 1969, pelas mãos de um desaparecido, José Martínego de Lima, que sabia exatamente o que ele se passou, com esse amigo. Participo conscientemente da luta contra a ditadura desde 1968, quando, como repórter estudantil, repórter do jornalzinho da minha escola, Oboré, cobrimos então as passeatas, e os primeiros confrontos com a polícia aconteceram, não como militante, mas como repórter estudantil. E o passeio de grêmio e todas essas coisas que nos levavam a compreender mais ou menos o que estava se passando ali. E depois, a partir do ato institucional, o meu sim, a situação se agravou. E vários colegas do Alberto Conte, do meu colega, nós entendemos que o que a gente fazia, a Grêmio, o jornalzinho, o passeata, etc., tudo isso era pouco, era insuficiente, e nós queríamos então participar de uma organização mais ampla. E, portanto, é aí que eu e vários ingressamos no Partido Comunista Brasileiro, no final de 1969, que tem, como o senhor sabe, aqui uma linha política diferente em relação aos grupos de ação, que compreendia politicamente as coisas de uma maneira diferente. Portanto, depois foi nos mostrando, e depois eu vou entrar em detalhes disso, que não existe o torturador, existe a tortura, e a tortura que engendra o torturador. E nós sabíamos que as coisas não eram tão simples quanto dizer general do plantão, que é uma forma simplificada de se referir aos militares que, na certa, dirigiam o governo, que havia diferença entre eles, evidentemente havia diferença entre eles, mas nós não nos iludíamos em relação ao que Gouberi, Gays e Figueiredo, porque uma parte da esquerda dizia que não era preciso, necessário não fazer nada, porque eles eram os fiadores da abertura, que a abertura viria naturalmente. E nós trabalhávamos com a ideia de que eles queriam abrir, mas antes eles queriam nos matar. Hoje, o documento recém apresentado pela Comissão da Verdade do Vladimir Zóquio, decidido pelo vereador Gilberto Natalini, dá demonstrações eloquentes disso. Havia uma política deliberada de eliminar fisicamente aqueles que pudessem se aproveitar da abertura que viria, que seria inevitável, para que ela não ficasse imitada aos propósitos que eles tinham. E, efetivamente, uma democracia ampla e profunda. No caso, quando eu fui preso, eu era, então, do Comitê Universitário, receber, nós sabíamos que a vitória tão ampla do MDB, isolando politicamente a ditadura, pela primeira vez, milhões tinham tido a possibilidade de se pronunciar, que haveria, dentro da concepção do Gouberi, a ideia de círculo, de arte, do badalo que vai e que volta. Evidentemente, depois da vitória de novembro de 1974, haveria uma repressão forte sobre aqueles que tinham ajudado, de alguma maneira, a articular isso, sobretudo aqui em São Paulo, que foi o que se passou, praticamente um ano depois, e que o caso mais conhecido é o da morte do Vlado. Então, eu faço parte dos que foram presos nessa operação, que se chamava de Operação Jacarta, etc. São todas coisas conhecidas, mas o tempo aqui hoje não vai ser dedicado a isso, certamente. Então, tinha responsabilidades. O nosso trabalho, durante esses anos, 70, 71, 72, 73, na universidade, basicamente, era de recuperar a normalidade da vida universitária, reconstruir a imprensa universitária, estimular a criação de cineclubes, grupos de teatro, fóruns de debate, que os centros acadêmicos voltassem a ter vida, com participação de todos. A criação de uma revista importante, chamada Balão, pelo Laerte, que depois vai ter um significado grande do futuro para a imprensa sindical, dos trabalhadores. e, portanto, a nossa militância era basicamente natureza política. Não nos animava a ação individual de pequenos grupos na ideia de substituir tal das massas, como se diz. Mas havia uma grande dificuldade de perceber como é que essas massas de milhões chegariam. E elas se dariam através de, sobretudo, dos processos eleitorais, que não era uma unanimidade, evidentemente, na esquerda, de admitir que esse era um processo também eficaz. Então, portanto, muita gente que, afinal, depois vem a ser presa do PCB, considerava que havia um despropósito entre o tamanho da violência, da natureza, os requintes de crueldade, que se praticassem sobre pessoas que tinham vida pública, onde o processo investigativo de quem conhece quem, onde que mora, etc., nesse caso, não se justificava, porque essa atividade era uma atividade de peito aberto, muito próxima do precipício o tempo todo. Então, portanto, esse método que o empresariado aqui de São Paulo parte dos militares, essa é a construção da Oman e depois do Aicote, de trabalhar com a ideia de ação violenta, com o alvo definido, de um mecanismo paramilitar, paralelo, que identificasse as pessoas, que a maioria estavam vivendo na clandestinidade, com nomes trocados, não tinham vivência política nem social, então era perfeitamente possível a ação de entrar num apartamento, num prédio, pegar aquela pessoa que certamente tinha nome trocado, era o codinome, desaparecer com ela e nem o pessoal do prédio se mexer, porque nem sabia de quem se tratava. Mas esse método, quando, a partir de 1974, vai ser aplicado sobre as organizações que tinham basicamente uma prática de natureza política, de mobilização pública, onde havia essa interface com a vida civil dos sindicatos, dos centros acadêmicos, das associações de bairro, da organização do próprio MDB, do apoio, de diversas maneiras, dos movimentos, comunidade eclesial de base, movimento contra a caristia, esse método, evidentemente, seria ineficaz, porque em algum momento, esse tipo de ação iria produzir uma reação que seria incontrolável para eles, como de fato aconteceu. No caso, meu concreto, eu fui preso no dia 5 de outubro, no Rio de Janeiro, eu e Valdir Quadros, que era presidente da Juventude do MDB, 5 de outubro de 1975. O Valdir e eu fomos ao Rio de Janeiro, comprando passagens antecipadamente, isoladamente, num ônibus na meia-noite, para podermos chegar ao Rio. Por voto das seis, seis e pouco, onde nós iríamos entregar dinheiro que recolhíamos entre os colegas. No caso, eu era repórter da agência Folhas. Então, durante o mês, recolhíamos dinheiro para quem estivesse disposto a contribuir. E tínhamos um amigo, um companheiro, João Guilherme Vargas Neto, que estava absolutamente clandestino, fechado, num apartamento, ficou aí durante um ano e meio, esperando sair do país, com a final saiu. E tinha que sobreviver à custa desse tipo de ajuda, porque ele tinha feito uma denúncia grave de que o miolo do Comitê Central do PCB havia um agente da CIA, depois se comprova que era fato, e que era fulano e tal, não sei quem é o nome, e quando ele vai para o Rio de Janeiro e receberia passaporte, etc., para poder sair do país, marca-se um ponto, e exatamente a pessoa que está lá no lugar é exatamente a pessoa que ele tinha denunciado como ligada a isso. Então, ele é obrigado a, evidentemente, recuar, e fica durante um ano e meio até que conseguiu uma outra solução. Conseguiu um passaporte como se fosse um equatoriano, e marcou para a França durante o carnaval no aeroporto de Salvador da Bahia, imaginando que durante o carnaval em Salvador da Bahia o serviço de fiscalização do aeroporto não seria tão eficaz assim. O que deu certo. Então, eu tinha um compromisso com o João Guilherme de mensalmente ir ao Rio de Janeiro, ou sábado ou domingo, primeiro sábado, primeiro domingo de cada mês. Ele assistiria à missa das oito naquela igreja do Largo do Machado, e que ele fosse à missa sábado, que fosse à missa domingo, que eu apareceria por lá, via por onde ele estaria sentado, chegava perto, deixava o envelope, com o dinheiro, rezar, fazer de conta que rezava e ir embora para São Paulo. Mas, nesse outubro, o Uvaldir Quadros, presidente da Juventude do DMV e também do Comitê Universitário do PCB, propôs que também queria ir. Estava com saudade de João Guilherme. E nós queríamos conversar sobre uma coisa grave que tinha acontecido, que era o Acordo Brasil-Alemanha, o Acordo Atômico Brasil-Alemanha. Ele, com o presidente da Juventude do DMV, imaginava organizar um seminário de alto nível e debater o que isso significava. Lembrar que isso foi feito, nesse momento, o Geisel. Da minha parte, me interessava, aqui na parte da tarde, uma coisa aparentemente menor, mas eu e outros jornalistas aqui, o caso do Oswaldo Luiz, Colibri, Vita e outros, nós estávamos empenhados na fundação do Clube do Choro, dessa música instrumental, que estava absolutamente marginalizada. Era uma época em que já não se tocava mais música brasileira nas emissoras, etc. E a gente entendia que ajudar a resgatar esse gênero musical, basicamente instrumental, que não tinha letra, essa ideia do protesto, apenas com a parte da letra, que isso tinha sentido para contribuir de alguma maneira com a ideia de resgate do... com a ideia de nação, de povo brasileiro. E, portanto, na parte da tarde, eu tinha agendado, enquanto com o Paulinho da Viola e o Sérgio Cabral, para conversarmos sobre isso, porque a gente tinha a ideia de organizar esse Clube do Choro aqui em São Paulo, mas o jeito de organizar do Rio de Janeiro é diferente. Então, portanto, nós tínhamos uma dupla tarefa no Rio de Janeiro, encontrar o João Guilherme, etc. E depois iríamos fazer contatos com o Clube do Choro e para esse seminário sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Acontece que nós não sabíamos que no final, no último dia de setembro e primeiro dia de outubro, tinham sido presos praticamente todos os membros do Comitê Estadual do PCB aqui em São Paulo. Nós estávamos no dia 5. um dos presos, Antônio Bernardino dos Santos, nessa época, com alguma coisa, em torno de 70, 70 e poucos anos, portuário do Porto de Santos, um dos líderes da greve na década de 30, contra o embarque de mercadorias e navios para a Espanha, como forma de protesto contra a ditadura do Franco. Os portuários brasileiros fizeram isso. e ele era um dos líderes desse movimento na década de 30 e, nesse momento, era do Comitê Estadual do PCB e que sabia, por contatos que eu tinha uma vez por mês, contato com o João Guilherme. E, através de um amigo comum, ele me chama e eu o encontro aqui próximo do Javaquara e eu avisasse o João Guilherme em Vargas Neto que ele retornasse para São Paulo e que iriam reorganizar o Comitê Estadual do PCB. Ele vai ser preso, ele é barbaramente torturado, também prendem a mulher dele, a dona Tereza, que é se iniciado de uma maneira atroz e, durante esse interrogatório sobre o Antônio Bernardino dos Santos, pergunto do João Guilherme, ele disse que não sabe, mas sabe quem sabe e que essa pessoa era eu que estaria aí no Rio de Janeiro. Então, portanto, nós fomos, eu e o Valdir, nós fomos, tomamos todas as medidas de cautela, que uma coisa dessa recomendava, mas, no entanto, nós fomos seguidos por três carros do DOI-COD e da UBAN daqui de São Paulo daqui até o Rio de Janeiro e, quando nós descemos na rodoviária do Rio de Janeiro e tomamos um táxi em direção ao Lago do Machado, é que nós percebemos que estávamos sendo seguidos. Enquanto o nosso táxi saiu, enquanto o táxi saía, uma pessoa corria lateralmente enquanto o táxi saía naquele congestionamento natural de perto de rodoviária, uma pessoa correndo e segurando aqui na barriga um volume, que certamente devia ser uma arma, e existem três carros e ele entra no primeiro pela porta do carona do passageiro, mas eu acho muito estranho porque ele entra correndo, os dois carros de trás tinham gente, três pessoas cada um, mas esse não tinha ninguém ao volante. Então, evidentemente, uma coisa muito estranha que nos fez ficar alerta e aí em seguida controlando pelo vidro de trás, nós percebemos que estávamos sendo seguidos. Portanto, aos 25 anos a nossa vida estava prestes a acabar. combinamos que o primeiro bar que a gente encontrasse aberto, nós diríamos ao taxista que parasse, que nós entraríamos nesse bar e iríamos para o banheiro, todos nós, papéis, anotações, etc., jogaríamos na privada e dali a gente tentaria, cada um para um lado. Isso foi feito, o que criou dificuldades para eles, que eles não conseguirem imediatamente parar atrás da gente, fizemos essa desola de pequenos papéis, etc., saímos dali, passamos por uma rua transversal onde estava sendo montada uma feira e quando já no outro lado pegamos um táxi para sairmos dali, fomos cercados por esses carros e aí já viaturas da polícia do Rio de Janeiro, que nos estranhou, e nós fomos sequestrados eles se identificaram com o centro do Esquadrão da Morte e fomos levados para as dependências da polícia do exército no Rio de Janeiro, quem sabe depois que era o Quartel da Pé, que era uma espécie de doicódio. Eu pediria de doicódio. O senhor tem sequência então o depoimento? O que está acontecendo? Não, é que o delegado Calandra, nós fomos informados que já se encontra no prédio, então, no momento oportuno, vai ser convidado também para dar o seu depoimento. Então, vamos lá, direto. Vamos ao Quartel da Pé, nós fomos identificados no Quartel da Pé, no Rio de Janeiro, que era chamado doicódio, eu e o Valdir, Janus, perante um delegado, encapuçados, nome e endereço de um parente próximo para a devolução do corpo. Esta é a forma com que nós fomos identificados lá. Valdir e eu ficamos num corredor de braços abertos em X e durante uma meia hora nós fomos agredidos pelas costas de surpresa, com chutes, socos, até que cada um de nós foi levado para uma cela e uma delas era uma cela muito especial porque produzia sons de rádio, microfonia. Aí, eu e o Valdir decidimos que a nossa vida tinha acabado, tinha sido interessante até então, não nos arrependíamos absolutamente de nada, já que foram dados depoimentos aqui de caráter de foro íntimo, eu digo que esse momento em que eu fui preso no Largo do Machado e que não havia nenhuma ilusão de que nós sairíamos dessa, a minha sensação pessoal de que a minha vida tinha acabado. Eu peço para o senhor, então, eu gostaria que, só um minuto, é uma coisa absolutamente contraditória. Eu vou suspender a audiência por alguns minutos apenas para nós organizarmos os trabalhos. o senhor e aí o senhor que a minha vida falou que a minha vida que a minha vida foi que a minha vida foi ele foi que a minha vida e a minha vida foi que eu Peço que os colegas da imprensa concluam o seu registro para que a gente possa retomar para que o senhor Sérgio Gomes possa prestar o testemunho dele com tranquilidade Muito bem, reaberto então os trabalhos da audiência pública eu peço ao senhor Sérgio Gomes que prossiga Eu vou repetir aqui de uma outra maneira que já foi dito aqui pelo Jantanini por aquela senhora e também pela Maria que a vingança é a justiça dos bárbaros e a justiça é a vingança dos civilizados É evidente que é necessário que essas páginas da história sejam lidas e viradas para elas serem viradas devem ser lidas É preciso que recuperem e que se entenda que não é uma questão de pessoas A questão de cadeia de comando que é da natureza dos regimes políticos engendarem ou não a tortura como método a esculhambação do cidadão como método o papel arbitrário o abusado das forças que são constituídas para dar segurança como um direito humano como um direito humano de segurança contra a diversidade bem-garrada de onde vieram o Estado ou dos criminais Então, portanto, aqui não me move absolutamente nenhum gesto de vingança pessoal Isso deve ficar absolutamente claro Até porque eu já disse aqui no começo que havia uma compreensão política da nossa parte de que isso era perfeitamente possível que esta luta política que era assim da qual absolutamente não abri mão em nenhum momento talvez tenha sido essa uma forma que me salvou do ponto de vista da saúde mental porque eu tinha vontade enorme de sair da prisão para fazer tudo de novo para exatamente ajudar a organizar o movimento democrático a participação das pessoas porque exatamente foi essa atividade que foi reprimida porque era basicamente para inibir a iniciativa das pessoas Hoje estamos nessa situação problemas que se acumularam ao longo de décadas séculos e não temos gente suficiente com visão de conjunto visão humanista visão política para ajudar a tirar o país da cinclação pela carga Então Mas o senhor mencionava então que havia sido preso Então nós fomos sequestrados Primeiro, nós não fomos presos Eu e o Valdir Quadros nós fomos sequestrados no Largo do Machado por três viaturas do DOI Quadro de São Paulo que nos seguiram até lá e mais duas viaturas lá do próprio Rio de Janeiro que nos assustou Quando o pessoal nos prende nos sequestras se identifica como sendo o esquadrão da morte E esse foi o momento de maior cagaço e serenidade que eu tive na minha vida como se eu estivesse no olho do furacão E portanto quem quase se afogou quem quase morreu algumas vezes sabe que passa o tal do filminho rapidinho E ali que se passou esse filminho e a minha sensação é de que eu tinha feito tudo que era possível pelo meu país E que se eu morresse naquele momento a minha cota estava resolvida Eu tinha 25 anos de idade e não tinha nenhuma perspectiva de que ia durar um homem que ia casado enfim, nada disso Eu estava inteiro nisso Nós fomos levados para a polícia do exército no Rio de Janeiro identificados da maneira que eu já disse aqui nome e endereço nome e endereço uma parede próxima para devolução do corpo Eu sou levado para uma cela que produzia barulhos etc Sou pendurado num pau de arara e de ponta cabeça um sujeito me faz beber quase meio litro de água com criolina numa garrafa plástica dessas de água azul de ponta cabeça E o sujeito com caibro me quebra essas cinco costelas aqui E passamos de baixo eu e o Valdir separados em dois lugares basicamente as perguntas cadê o Inácio que era o nome do João Guilherme que estava nos esperando dentro da igreja e que tanto sabia que isso eles não seriam capazes de atingir o propósito deles não seria atingido E eu dizia que devia estar vendo um engano porque eu estava indo ali para conversar com o Paulinho da Viola e o Sérgio Cabral sobre o Clube do Choro aí evidentemente que isso era um mote interessante Choro então agora que você vai ver o que é bom para a toque você vai ver o que é choro e eu decidi ali que caso não morresse a primeira coisa que eu faria seria criar o Clube do Choro coisa que eu fiz junto com o Colibri quando eu saí em junho junto com o Laerte e aí é uma história interessante então portanto mas em relação do Rio do Rio a partir da hora do almoço depois mais ou menos uma ou duas horas por aí nós somos retirados e trazidos para São Paulo no caminho para um posto de gasolina aí nós bom eu tenho hipermetropia oito graus e meio de hipermetropia portanto eu sem óculos poderia ser atleta paraolímpico porque oito graus e meio já entra na fase de uma deficiência grave ou seja eu não consigo ver nada direito sem óculos evidente o tempo todo sem óculos no caso do transporte do Rio de Janeiro para São Paulo nós foram colocados os paradrapos sobre o olho e óculos escuros não era capuz evidente com o calor etc os paradrapos foi amanecendo e eu podia pelo canto do olho ver mais ou menos onde as coisas estavam se dando no caminho para São Paulo eles param no posto de gasolina entram por uma por uma estradinha tem um lixão havia cheiro de carne podre depois vieram dizer que ali seria lugar de desova de cadáver do esquadrão da morte coisas desse tipo na Baixada Fluminense ali se simula um fuzilamento que não acontece era basicamente mais um elemento de pavor nós vimos finalmente chegamos à noite aqui em São Paulo esses carros entram pela garagem do DOPS eu vejo a troca da chapa que eram chapas frias sai essa chapa entra uma outra parece que tinha lá uma bomba de gasolina que abasteceu e aí em seguida são levados para o DOI-CODE na rua do TOI aí é o de praxe retirada da roupa recolha dos pertences colocação do macacão e teriço e em seguida o processo de interrogatório pelos caminhos conhecidos e já descritos aqui no meu caso se acrescentou um fato que acaba sendo relevante lá na frente no dia 25 de outubro é que uma das equipes se não me engano o sujeito chamava Graciele ele além da pessoa ficar amarrada na cadeira do dragão e levando choque porrada e gritos etc ele tinha uma técnica especial que era com o capuz de lonita preto ele jogava munico aqui na altura da testa e com o movimento da máquina dando impulso para frente e para trás você ficava com a sua respiração convulsa não conseguia controlar então além dos choques além das porradas além dos gritos e da situação apavorante que envolve tudo isso ainda havia a inalação compulsória de amoníaco não sei se as pessoas sabem que já cheiraram amoníaco ou coisa próxima disso tem aí uns alvejantes que tem um pouco de amoníaco de amoníaco é uma coisa alucinante que pode levar certamente eu no caso percebi isso que você vai ficando próximo da loucura depois eu descobri que é possível o cérebro para salvar a pessoa da loucura ele dá uma descarga e o sujeito tem um derrame e pode morrer eu digo já disse isso já lá quando a família Herzog abriu o processo porque essa foi a forma como se matou o Vladimir Herzog porque ele foi torturado exatamente por a equipe que tinha essa técnica especial esse cara era um sujeito que tinha isso com marca sua das três equipes só ele e na sua permanência no Loicode houve o contato com o capitão Guilajara? sim não estou me torturando pessoalmente não porque ele era uma pessoa que se colocava acima etc vinha exatamente conversar fazia o trabalho do Morte Sopa pessoalmente não fui torturado pelo Guilajara eu me lembro que também pode ter sido que sim que ele estava com o capuz a maior parte do tempo e quando ele presenciava as torturas? sim isso não fazia parte do acho que as pessoas hoje tem grande dificuldade de perceber que aquilo era uma coisa natural os gritos ali do Doicode eram ouvidos pela vizinhança o mercado imobiliário sabia que comprar apartamento ali perto era mais barato por causa da... todo mundo sabia mas havia um sentimento irracional dessas pessoas e que haveria impunidade no meu caso eu fui fiquei vários dias sem beber sem comer com sal na boca minha língua java com essa coisa do choque batia fui cortado de um lado do outro fiquei com uma inflamação gengival muito grande fui levado numa C14 até o quartel do segundo exército não era mais a delegacia uma coisa paralela até o quartel do segundo exército sentado numa cadeira de dentista onde o filho da puta meteu a broca num dente vivo que é uma das dores mais alucinantes que alguém pode ter a ponto que eu demorei 30 anos e até hoje não terminou pra botar em ordem a minha boca porque só de ouvir o barulhinho desse motor se tiver aqui a 100 metros um dentista mexendo com isso imediatamente como se fosse ouvido de tuberculoso fica todo travado isso foi uma dificuldade enorme pra botar em ordem a minha boca eu morro isso então o o o edinardo Davi Lamelo era tio da Sarita Davi Lamelo estudante da história nossa colega que foi torturada lá recentemente ficamos amigos por facebook falei Sarita por tanto tempo que a gente não se dedicá é verdade ou eu inventei que você estava presa lá e o teu tio foi te ver e você continuou não é verdade por conta disso ele deu ela foi chamada deu um depoimento na comissão municipal se não me engano não deu sim então alguma coisa se passava quando você vê agora esse relatório JK o Figueiredo ele articulando com o cara da Tina etc a operação condor enfim havia uma sensação de que tudo isso poderia ser feito impunemente que estava numa boa e eu acho que tinha gente inclusive que achava que estava fazendo bom combate a favor do país contra essa gente maluca como o nosso tempo já está avançando eu tenho uma última pergunta senhor Sérgio o senhor em que momento o senhor associou a figura do capitão virajar ao delegado aparecido lá agora eu diferentemente de alguns companheiros que eu tiro o chapéu realmente pelo empenho persistência etc gente que ficou está a ser tão marcado e que teve possibilidades de ficar eu no meu caso não fiz isso para a minha vida está certo eu fui contribuído de um outro jeito retomando as coisas de ajudar o movimento dos trabalhadores movimento democrático democratização da comunicação de tal maneira que essa esta água grande esse tsunami que seria capaz de varrer esse lixo eu não fui durante esses anos atordoado por esta ideia de ficar identificando quem foi A, B, C ou D que é importante mas que talvez por esse defeito original de achar que não existe o torturador existe a tortura que engendra o torturador e que portanto é preciso lutar pela democracia pelas instituições para eliminar a possibilidade de um canalha com esse delegado de polícia da 33ª delegacia que antes de ontem antes de ontem o meu filho que tem 27 anos que é artista chama-se Paulinho em fluxos que organizou uma coisa chama tanque rosa choque que é um tanque que não atira balas atira luz ele faz a troça contra a violência foi ameaçado eu vou contar isso porque isso faz a ponte tanto tempo depois um delegado se sente a vontade de esculhambar com um cidadão que foi a delegacia buscar de volta um instrumento cenográfico de uma performance que ele fez durante o show do Lobão que disse que esse pessoal dos direitos humanos fica aí falando só porque alguém perdeu umas uninhas durante a ditadura ele achou que isso era um insumo Lobão fez essa declaração vocês sabem disso tentando desmoralizar a comissão da verdade e ele foi ao show do Lobão durante a virada cultural e atirou nele luz aqueles raios e por isso foi preso e agora seis meses depois que foi lá buscar o cenário o aparato o alegórico o delegado disse que só devolvesse e mostrasse nota fiscal do pedaço de pau como isso não é possível ele em seguida foi chamado da sala e foi ameaçado de morte dizendo eu vou te fritar e antes disso eu vou enfiar esse pedaço de pau no teu cu filho da puta hoje fizeram isso com meu filho a menos de 48 horas aqui na terceira delegacia portanto nós não estamos falando do passado remoto nós estamos falando de uma inércia de um sistema que engendra a polícia contra a sociedade isto é um absurdo para os policiais é preciso que haja necessidade de recuperação da democracia inteira me perdoem ter me indicado mas eu precisava fazer isso eu agradeço então ao senhor César Gomes o seu depoimento assim como os depoimentos os testemunhos prestados aqui muito úteis para os trabalhos da comissão pergunto se o doutor José Carlos Dias tem alguma questão então agradeço muito a presença registro então a presença entre nós o delegado aparecido Laertes Calandra ainda ouviremos o testemunho do deputado estadual Adriano Diogo conforme está é tão estranho a gente se encontrar assim cara a cara você por favor eu insisto que esta audiência pública é de extrema importância uma audiência pública convocada pela Comissão Nacional da Verdade que é um órgão instituído por lei aprovada pelo Congresso Nacional sancionada pela senhora Presidenta da República e cuja finalidade é justamente procurarmos reconstruir os fatos que estiveram associados a graves violações a direitos humanos assim consta na lei num período da história do Brasil que vai de 1946 até 1988 e é isto que a Comissão vem fazendo portanto todos os testemunhos e depoimentos que são prestados perante a Comissão contam com o agradecimento dos membros da Comissão porque é uma maneira de se procurar coligir elementos que vão permitir que a Comissão produza o relatório que está previsto na lei para que o faça é a comissão para que o faça